Olá meus amores, como é que vocês estão? Começamos 2020 com um quadro novo aqui no canal Agora estamos querendo trazer conteúdo diferente pra vocês E o Alex teve uma incrível ideia, né? Conta aí tua ideia Incrível muita ideia minha Ele teve uma incrível ideia de criar um quadro de comidas Que a gente gosta de quê? Comer Comer, não é mesmo? Então o quadro será chamado de Fran Gourmand Expliquei o que quer dizer Gourmand Gourmand na verdade é uma... Pessoa que aprecia comidas boas Comidas Tem vários significados na verdade, né? Mas pra resumir, é uma pessoa que gosta de comer E que gosta de comida boa E a gente tirou isso na verdade do Guia Michelin Que o Guia Michelin tem uma... Vai classificando os restaurantes Pra você quando você for ir no restaurante Você saber mais ou menos o que... Onde que você tá indo, o que tem de bom, o que não tem de bom Mais ou menos isso Então vai funcionar assim A gente vai classificar o restaurante de acordo com alguns critérios Que a gente anotou ali A gente entrou num consenso e decidiu o que seriam esses os critérios Então, serão os critérios de atendimento da comida, né? Se a comida fala boa e tal De demora Se a comida demorou muito pra chegar até a nossa mesa E também da apresentação dos pratos Então a gente vai ter esses quatro critérios pra avaliar o restaurante E aí a gente tem a nota de 1 a 3 pra avaliar esse restaurante Então 1 é ruim, 2 é razoável e 3 é bom Ótimo Ótimo de bom É bom, ótimo, top Como a gente preferir, né? Ou vocês preferirem também Então, esses são os critérios que a gente vai utilizar pra avaliar os restaurantes que a gente for Começando hoje pelo nosso queridinho Sato Sushika Vocês sabem que a gente sempre vai lá, né? A gente tá toda semana indo lá Então hoje a gente vai avaliar como que vai ser a nossa noite lá E a gente vai contar pra vocês Somos suspeitos pra falar, né? Porque a gente ama A gente sempre tá indo lá Então vamos acompanhar o vídeo e ver como é que vai ser hoje o nosso... Nosso jantar Nosso jantar por lá, bom? Então depois a gente conta pra vocês A gente não vai gravar lá em si falando Porque lá sempre é muito tumultuado Tem sempre muita gente, muita gente falando Então vocês não vão entender nada se a gente gravar lá O Anderson vai gravar algumas cenas E aí a gente vai comentar quando a gente chegar em casa E vai mostrar as cenas e todos os pratos e tal Vamos começar então aqui Falando sobre o festival e sobre o à la carte Pode ser? Então o Sato Sushi funciona assim Ele tem opções à la carte E tem opções de festival As opções à la carte A gente vai mostrar o cardápio lá pra vocês Que a gente não... Não é o que a gente pede Quando a gente vai lá no restaurante A gente pede o festival E o festival ele tem quatro opções Uma opção é a de R$64,90 Que é só sushi Sushi liberado a noite inteira Quanto você quiser comer Até você aguentar Você pode comer sushi, né? No segundo Que é o que o Anderson sempre pede É o de R$69,90 Daí ele tem a opção de Um ceviche Ou um temaki Ou Dez peças de sashimi Isso Por R$69,90 Ou tem também O de R$84,90 Que é o que eu peço E daí ele vem Um ceviche Um temaki E dez peças de sashimi Que é o que eu sempre peço E mais o sushi Tá? Em todos esses tem o sushi Liberado a vontade Isso E daí ele tem o de R$100 Eu não sei se é R$109 ou R$119 Mas depois eu mostro pra vocês Que daí é tudo incluso Tudo liberado Você pode comer Quanto ceviche quiser Temaki Sashimi É tudo liberado Isso Às vezes eles estão com promoção A gente vai ver hoje lá Se eles estão com promoção E a gente avisa vocês Qual que é a promoção do dia Às vezes eles tem promoção De drinks em dobro Às vezes eles tem promoção De temaki livre Em algum festival Ou o ceviche também Então a gente vai avisar vocês depois A gente não sabe Como é que está lá hoje Então a gente vai avisar vocês depois Qual que é a promoção Que está tendo lá Hoje Se tiver né No caso Então acho que é isso Que a gente tinha de informação Pra dar O cardápio Todas as informações Nós vamos dar lá depois Mostrar o cardápio As opções É... Acho que é isso E agora nós vamos lá A gente não vai conseguir mostrar Fora pra vocês Que tá uma chuva muito forte Dá pra ver um pedacinho ali Chegamos aqui com uma surpresa Mudaram os valores Eles aumentaram Na verdade Só o sushi à vontade Que era R$64,90 Pra R$69,90 Esse aqui Que era o que o Alisson pedia Que é o sushi à vontade Mais um acompanhamento O ceviche ou o temaki Ou o desce e o chimico Por R$79,90 Que esse era o R$69,90 Tiraram aquela opção Que eu pedia E colocaram tudo à vontade Por R$89,90 Então ele era de R$69,90 Mas esse aqui era de R$109,90 Esse tá R$89,90 Os acompanhamentos são o ceviche Pode ser salmão, peixe branco ou misto Sashimi Pode ser salmão, peixe branco ou atum Os temakis A gente geralmente pede aberto Depois a gente vai explicar melhor isso pra vocês Hello Então chegamos em casa Já Né Já E vamos falar pra vocês Então Sobre o sushi Chegamos lá Tivemos a surpresa Que mudaram os valores Né? Sim Mudaram os valores E vamos passar pra vocês Os novos valores Como é que ficou O que o Alisson O só sushi Que era R$64,90 Passou pra R$69,90 O que o Alisson pedia Que era com o acompanhamento Passou de R$69,00 Pra R$79,90 O que eu pedia Não existe mais Que era o sushi livre E mais um acompanhamento de cada Que era o ceviche O temaki E o sashimi Não existe mais Agora eles estão com R$89,90 Que é tudo livre Então aquele que era R$109,90 Que a gente tinha falado pra vocês Quando eu não lembrava que eu prestirei Que a gente não tinha pego Por causa do valor É Porque a gente achava que era um pouquinho a mais E o outro que a França pegava Era um valor ok Assim Que a gente pegava Isso E daí então Esse de R$109 baixou pra R$89,90 E foi o que a gente pediu hoje Eu e o Alisson pedimos o de R$89,90 Cada um pegou Um ceviche de salmão Um A gente pegou 15 peças de sashimi, né Depois eu peguei mais 5 Depois eu peguei mais 5 Você pode pedir quantas peças você quiser No outro ele era 10 peças Limitado a 10 peças, né Isso E aí como é tudo à vontade Então pode pedir quantas peças você quiser O temaki A gente costuma pedir o aberto Que o que é o aberto Ele é um temaki Sem o arroz e sem a alga Né No caso seria só o salmão E o recheio Que é o diferente O cream cheese Isso Eles tem várias opções de temaki O Alisson mostrou aí O cardápio Eu vou deixar na tela pra vocês A gente gosta bastante Do temaki de Doritos Que é com Doritos, né Como já diz o nome Ele é salmão, cream cheese e Doritos E tem cebolinha também A gente sempre pega esse aberto Sem o arroz e sem a alga Isso, imagina Eu não sou muito fã do temaki com alga e nem arroz, né Apesar de eu comer o sushi com alga e com arroz Mas o temaki eu prefiro só o salmão e os complementos, né Outro que a gente gosta bastante também é o mostardo Que eles tem Que é uma mistura de mostarda com aliporosa Não me engano Que eles inclusive tem sushi, né Com esse molho que eles fazem Que é deles lá mesmo E a gente sempre pede também o pedacinho do céu Que foi o que a gente pediu hoje O pedacinho do céu Ele é o salmão com cream cheese É... Gelé de pimenta, né Isso E o cano empanado É muito, muito, muito bom É o que a gente recomenda Que a gente gosta bastante de pedir E os sushis, o que a gente pediu hoje Eu acho que eu esqueci de falar pra vocês Mas o sushi, ele é livre E você pede a partir de duas peças Então é duas É tipo tudo multiplicado por dois Mas você quer duas Você quer quatro Seis Ou oito Ou vinte É E é assim Tudo par, né Digamos É... Em outros sushis que a gente já foi Em outros festivais Você é obrigado a pedir no mínimo Dez peças de cada sushi Então a gente não gosta muito Porque daí a gente não consegue Tipo, experimentar outros sabores, né A gente come um só E era isso Porque não cabe mais E ali no Sator, não Ali eles têm o... Essa opção de você pedir Quantas peças você quiser A partir de dois Quatro, seis Entenderam? E a gente pediu Eu pedi... Eles têm opções Que não estão lá no cardápio Que eu vou falar pra vocês agora Que é o Joe Ebi Que é o que não tá no cardápio Que eles implementaram agora Só que ainda não entrou no cardápio Mas se você perguntar lá As opções novas Que não estão no cardápio E até eles não precisam nem perguntar, né Eles já avisam Que tem essas opções É o Joe Ebi O Remarque Explosão Que é... O Joe Ebi é com camarão, né Ele é o Joe Normal Envolto de salmão Com camarão O Joe Maracujá Que ele é um salmão Joe, né Salmão E aí tem o Cream Cheese E o molho de maracujá em cima O Explosão Eu não me engano Se ele é... Ele é alguma coisa empanada Eu acho que dentro, né Eu não me lembro direito Como é que é E ele tem uma cebola Tipo meio crisp em cima Tem também um Fambado Fambado Que a gente não... Quer dizer, eu não gosto muito Não sou muito fã Aí tem outros sabores lá aqui Tem bastante opção Tem nigiri Só você olhando lá Isso Tá tudo especificadinho lá Tem nigiri Tem o Salsomax Que a gente não é muito fã Aí os que a gente pede sempre Que foi o que a gente pediu hoje É o Remarque Star Que ele é com cebola roxa em cima Que é muito bom É... Joe Mostado Joe Doritos Que é o Joe E aí o Joe Doritos Ele é com salmão defumado Acho, se eu não me engano E Doritos O Joe Mostado É com aquele molinho Que eu falei pra vocês Que eles fazem lá O que mais? É isso, né? É Que foi o que a gente pediu hoje Foi isso Na verdade Aí pediu explosão Eu pedi o maracujá A franava repetiu o ceviche E o óleo pediu mais cinco Peças de sashimi Isso Então já que a gente podia Poderia Pedir outros acompanhamentos desses Que eles falam, né? Sim Então foi isso Não vamos usar os critérios lá, né? Porque você já sabe que a gente ama No caso A comida estava muito boa, né? A rapidez Às vezes Assim Como é bem movimentado É muito cheio Às vezes demora um pouquinho Mas hoje Até estava cheio Acho que tinha uma mesa Só quem não estava ocupado Até estava cheio Mas foi bem rápido Assim Veio bem rápido As coisas Isso Normalmente bem rápido Normalmente O outro que tem bastante movimento É que realmente Como é Eles preparam tudo na hora Às vezes demora um pouquinho Realmente para chegar Mas isso Eu acho que é aceitável Pela qualidade do produto deles Sim E também Tipo Em uma hora a gente comeu As entradas Comeu sushi Então foi rápido A gente não prolonga muito Porque sempre é muito cheio E sempre tem fila Então a dica também É vocês reservarem Eles reservam qualquer horário Se eu não me engano A gente reservou hoje Para as 8 horas Geralmente a gente reserva Para as 7 Para as 8 Para as 9 Eles reservam a mesinha Se você não chega E tem gente esperando Eles passam na frente E a hora que você chega Eles deixam você entrar Se tiver disponibilidade É claro Mas aí se por exemplo Tiver mais gente esperando E você for o próximo Que como você tem a reserva E daí eles te passam na frente Da pessoa que está esperando Como você já tinha reservado E vamos aos valores Entendimento Sempre É sempre maravilhoso Eles já são nossos amigos Já conhecem Já há muito tempo É A gente é Já é Com cliente VIP Com cliente VIP deles Deles lá É A gente chega A gente já conhece todo mundo As versões Todo mundo já conhece a gente É todo mundo já conhece a gente Então Eles são sempre muito atenciosos Assim com a gente Atendimento bom A rapidez a gente já falou Foi bem rápido A apresentação Vocês estão vendo aí Nas imagens Realmente os pratos São bonitos São bem apresentáveis Dá água na boca Só de olhar Só de ficar olhando Então Nota 3 Para o setor Nota 3 Muito bom Muito maravilhoso Vamos aos valores Então Estou aqui com a notinha O nosso festival Então foi R$89,90 Cada um O meu e o Alisson Que deu R$179,80 Então os dois festivais Mais duas águas com gás Que foram R$4,00 cada uma No caso R$8,00 O serviço Eles cobram 10% É opcional Mas a gente sempre paga Porque a gente sempre É muito bem atendido Então a gente sempre paga Os 10% Que não custa nada É R$18,78 Custa Na verdade custa É para muitas pessoas Mas como ela falou A gente sempre é muito bem atendido Então A gente paga Essa taxa Com muito gosto Então Foi R$278,00 O serviço E o total Deu R$206,58 Geralmente Quando era o outro festival A gente pagava Acho que R$179,00 R$180,00 R$180,00 É R$180,00 Com a taxa Já Com a taxa Com as devidas E Só que o Alisson Deixava de comer algumas coisas Porque só eu pegava Completo E ele pegava só Isso Deixava de comer Ceviche E hoje não Hoje ele comeu Sashimi E ainda pegou mais E é isso Pessoal Voltamos Na semana que vem Com mais um Frango Urmã Espero muito Que vocês tenham gostado Desse novo quadro Aqui do canal Comentem Se vocês Tiverem algum lugar Para a gente conhecer Algum lugar Para vocês Eu acho que Primeiramente Vamos fazer aqui Por Balneário e região Para a gente conseguir Aqui perto A gente vai Quem sabe Mais em outras viagens A gente consegue Também ver Outros restaurantes Se vocês puderem Indicar também A gente vai Analisando Depois Se a gente tiver A possibilidade A gente visita Comente aí O que vocês acharam Do vídeo Se vocês gostaram Deem um joinha Compartilhem As amigas Comentem com alguém Que você acha Que vai vir para Balneário Se você não é daqui Se você não é daqui Da região Compartilha com alguma amiga Que você Compartilha com alguma amiga Que você Está sabendo Ou acha Que vai vir viajar Para cá Algo assim Né Isso mesmo E é isso Acho que era isso Que a gente tinha Para falar para vocês Hoje Beijinhos No coração E até a próxima Tchau Tchau